O Atlético Paranense comandado por Paulo Autori tem 5 vitórias nos últimos 5 jogos e retornou a uma final de Sul-Americana, título que pode conquistar de novo, depois de 2018. No vídeo de hoje, a gente vai explicar os padrões táticos ofensivos, os gols marcados pela equipe do Furacão. Então, vem comigo! O primeiro padrão mais perceptível dessa equipe do Atlético Paranense é o jogo pelos lados do campo, a construção pelo lado do campo. Marcinho, Kelvin, Abner Vinícius, o Nicolas, todos eles são muito importantes e vitais para o funcionamento ofensivo do Atlético. E sempre em busca dos movimentos do Kaiser e tentando uma igualdade numérica do setor. Aqui nesse lance contra a equipe do Juventude, a cabeçada, 4 jogadores dentro da área para tentar botar uma igualdade numérica e a defesa do goleiro Douglas. Agora, anotem, depois desse lance, a gente vai ver o jogo contra o Grêmio. Contra o Grêmio, o lance é muito parecido. Só que aí é o Kelvin recebendo, o Kelvin vai fazer o cruzamento. 4 jogadores dentro da área, vai ter a cabeçada do Renato Kaiser. Então, a gente já vê um padrão muito definido dentro dessa equipe do jogo pelos lados do campo. Contra o próprio Penharol no jogo de ida da semifinal, a gente vê uma recuperação de bola, o cruzamento. Claro que aí é a casquinha e vem o gol de bicicleta. Mas, a gente vê padrões muito bem definidos. Pelo lado esquerdo, por exemplo, aqui a gente vê o Nicolas. Ele vai chegar no fundo e eu quero que vocês prestem atenção em outro detalhe. Que o Kaiser, apesar de não participar com muitos toques na bola, ele tem uma boa finalização. Ele chega bastante na área, de certa forma, entende muito bem os movimentos que tem que fazer. Aqui, por exemplo, a gente vai ver justamente isso. Ele vai enganar o Juan, ele vai para trás do Juan e depois vai dar um pique para tomar a frente dele. Vai cabecear, a bola vai para fora. Mas aí a gente vai ver um lance muito parecido. Vem de novo, pelo lado direito, aí vem o cruzamento, encheu os jogadores na área, sobra para o lado esquerdo, vem o lado esquerdo. No lado esquerdo o quê? Superioridade numérica até, porque tem três jogadores fechando mais à frente, não estão nem próximos dos jogadores do Atlético Paranaense. Então, já é aí uma superioridade numérica nesse cruzamento do Abner. E aí vem a antecipação e o gol de cabeça da equipe do Atlético Paranaense. Então, há um padrão muito bem definido quanto as jogadas pelos lados do campo. Mas não é só disso que o Atlético Paranaense, ele vive. E se você estiver gostando do vídeo, dá o like aí e compartilha com os amigos. Também é bem interessante que há, em vários momentos, um jogo mais direto. Aproveitando aí a imposição dos seus jogadores, o Nicão, o Bissoli, o próprio Kaiser. E aí um jogo de ataque rápido, onde o Terence recebe geralmente essa segunda bola e acelera. No jogo contra o Penharol, inclusive, o segundo gol, o gol que aí fez o 2x0, é muito parecido. A bola vem para o Abner Vinicius, ele recebe. Os três jogadores de frente, naquele momento da partida, Bissoli, o próprio Pedro Rocha e o Nicão, eles já arrastam a defesa adversária, já afundam. Vem o lançamento longo, o Nicão vai ganhar por cima nessa jogada. Ele ganha por cima, vai dominar. No que ele domina, a gente vê a troca de posições aí muito interessante. Ali o Bissoli vai abrir, o Nicão vai estar mais por dentro e o Pedro Rocha. Então eles são próximos e eles sabem a hora de trocar essa posição para não ficar ocupando o mesmo lugar. Vem o passe do Nicão e aí o Nicão vai tocar para o Pedro Rocha, que no um contra um vai muito bem e acaba finalizando e fazendo o gol. Também é bem verdade que esse Atlético Paranaense constrói muito as jogadas por dentro também. Tem trabalhado muito isso. Aqui a gente vê, por exemplo, o lance, onde o Richard pega a bola, ele vai abrir pelo lado esquerdo e aí a gente vai ver uma troca de posição. Há uma ocupação muito inteligente dos espaços na equipe do Atlético e não vem de agora, como o Paulo Autori. Já vem até de mais tempo. Então o Richard vai abrir pelo lado esquerdo e no que ele for abrir pelo lado esquerdo, alguém tem que ocupar aquele meio espaço. O que é o meio espaço? É o espaço entre lateral e zagueiro, por exemplo. Então o Abner, ele vai tocar para o Terence e vai fazer essa infiltração, porque o Richard já atraiu o marcador e aí já vai fazer essa jogada de linha de fundo e jogar, terminar por dentro. Aqui de novo, a saída é bem clara no 3-2, mesmo com o retorno do esquema do 5-4-1, 3-4-2-1. A saída permanece muito nesse 3 mais 2. Vou deixar aqui em cima, inclusive, um vídeo que a gente explica um pouco mais sobre esses tipos de saída de bola. Então a gente vai ter a saída de bola da equipe do Atlético jogada nesse 3 mais 2 para gerar uma superidade com mais tranquilidade. jogo por dentro, né? E quando o centroavante sai da área, no que ele sair da área, o meia, ele vai aproveitar justamente esse espaço, atacar as costas da defesa e aí marcar o gol. Então o Atlético tem vários conceitos muito bem definidos. E agora a gente fica na expectativa para a final da Copa Sul-Americana. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Um grande abraço a todos.